Nosso foco é bastante na história dos acessórios maximalistas, que tem essa entonação vintage, mais adaptados para uma mulher contemporânea. A gente cria uma figura feminina que tem uma maneira muito particular de encontrar beleza nas coisas. Acho que a inspiração para criar pode vir de muitos lugares, mas a gente olha muito para o cinema, de diretores como Fellini, Antonioni, Pasolini. A influência das artes plásticas está muito contida na hora de montar o acessório, na hora de pensar a proporção da peça.